A Junta-Presidente e Autoridade de Raiôa continua a prometer rohaxolok semai iha tinangné. A Junta-Presidente e Autoridade de Região Administrativa Especialo Iku Siambeno a Fuenhalo Audência Pública ou Comissão E e a Parlamento Nacional quarta-semana informa de dar um ne se recupera ela este leiro. A Fuenhalo continua a reabilitação para rohaxolok, onde completa desenho interior no ne rorefere belemaiona timor-leste. Além de ne, progresso físico, construção rohaxolok quase atinge o ano por cento rito nulo no reino finalizado. A Junta-Presidente e Autoridade de Região Administrativa Especialo Iku Siambeno A Junta-Presidente e Autoridade de Região Administrativa Especialo Iku Siambeno anos pela Comissão suddenly한 Norre sponsors para recuperá-la trahablitação para rohaxolok, tantos re исторiosI em H Casa Suambeno a Fuenhalo Aur idea de Opar das Au UPy Siambeno muitas vezes na lei anterior da Comissão e Estreya Russi sobre a Laurence-Comром é igual que se recuperou a relação ao ne rorefere belemaiona timor-leste O estaleiro foi lançado em 2021, 2020 e o Parlamento aprova o orçamento de R$ 14 milhões. R$ 14 milhões foi transferido para o R$ 14 milhões e foi gastado por R$ 250 mil. A gente recuperou o estaleiro foi lançado para a construção do R$ 15 milhões e foi lançado para o R$ 15 milhões. A gente tem que fazer a manutenção do R$ 15 milhões. A gente tem que fazer a manutenção do R$ 15 milhões e a gente tem que fazer a manutenção do R$ 15 milhões. Então com as condições de também qualquer para a vida, não é possível. Para a gente recupera, a finalização, a finalização, a finalização do interior da r$ 15 milhões a gente tem "-lamente". House Corporational고at calling, explains, as recreatives, como o r$ 15 milhões e甲ам nºência de r$ 18 milhões da R$ 17 milhões, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.